Estamos aqui na frente da casa do deputado federal Rogério Rosso, do Distrito Federal. Pegando o depoimento, né? Vamos pegar o depoimento aqui do Rogério Rosso, para saber se é contra ou a favor do impeachment. Vamos tentar falar com ele, né? O Thaís agora vai tocar o... Não, estamos atendendo. Tem gente em casa. Meu nome é Thaís, eu gostaria de falar com o deputado... Você. Rogério Rosso. Quem gostaria? É, meu nome é Thaís. A gente faz parte do movimento, a gente gostaria do depoimento dele, se fosse possível. E nós estamos aguardando. Estamos aguardando. Estamos aguardando, acredito que eles vão falar com a gente, porque a gente teve um movimento pacífico. Opa! Com licença, deputado, bom dia. Bom dia, deputado. Com licença, muito obrigado pela sua simpatia. Bom, eu queria dar as boas-vindas à comissão de vocês, bateram aqui a porta da minha casa aqui em Brasília. Está chovendo hoje, hoje é um domingo de chuva. E tem, eu digo na vida assim, ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos diferentes. Portanto, vocês são muito bem-vindos à minha casa. Desculpa o jeito. Não, agradeço. Eu acabei de chegar da bike. Eu ando todos os dias, inclusive na chuva. E quero começar a dizer primeiro que essa questão do impeachment, de ontem para hoje, principalmente nas minhas redes sociais, Facebook, WhatsApp, muita mentira, muito banho, etc. Então, eu quero ler, que eu vou estar postando daqui a cinco minutos. Não acredite em mentiras ou ataques de adversários desinformados ou de robôs. Após o devido processo legal na comissão do impeachment, é que vou me pronunciar como Rogério Rosso, como parlamentar do Distrito Federal, a respeito. E qualquer informação contrária é por especulação. Meu compromisso sempre será com a população do Distrito Federal e do país. Eu quero dizer que, como líder de uma bancada de 37 deputados federais, bancada essa heterogênea de um pensamento, de vários pensamentos e correntes de pensamento, ontem mesmo, numa grande emissora de televisão, nós nos colocamos de que cada parlamentar vai votar de acordo com a sua consciência, de acordo com a sua convicção, de acordo com os fatos. É claro que é uma questão muito séria, muito grave, quando colocam, ah, o Rosso é líder de um partido da base de governo. Mas eu fui aquele que discordou desde o princípio da política econômica do governo federal. É aquele que já teve discussões até severas com o próprio ministro Levi, com todo respeito, mas eu discordo absolutamente da política econômica do ministro Levi. Acho que o Brasil é um país da produtividade, da produção, não da especulação. Então, eu que comecei a minha vida em chão de fábrica, sei que se o país se organizar, ele vai ser um país muito competitivo. De outra forma, foram várias as votações ao longo desse ano, como um partido da base, que a própria, os deputados do PSD, eles têm divergências, porque têm um pensamento próprio. Na política, nós estamos acostumados ao seguinte, ou é governista ou é oposição. O país, o PSD, é um partido da base de governo, mas que vota de acordo com aquilo que ele entende que é melhor para a população. Portanto, eu queria dizer isso para vocês, fazer esse depoimento, que a gente precisa agora trabalhar com muita serenidade. Claro, a pressão popular é legítima, deve acontecer, de ambos os lados, mas que, dessa forma, a gente precisa, principalmente nesse momento da comissão, na comissão tem uns autos, tem processos, e são nesses autos que a gente vai avaliar a questão, principalmente da contabilidade pública fiscal, do orçamento fiscal, e a partir dali que a gente, eu particularmente, vou tomar a minha convicção. Então, eu queria dizer com vocês, aproveitar essa visita de vocês, essa questão de pressão é legítima e nós estamos acostumados. O mais importante é trabalhar com a verdade, porque fora da verdade, aí realmente tudo passa a ser um erro. Então, são essas considerações que eu queria fazer, vocês são bem-vindos, quem vier aqui para a porta da minha casa vai ser bem recebido, vai entrar, não vai ficar na chuva nem no sol, mas vamos deixar a comissão trabalhar para que a gente possa realmente nos posicionar com correção, convicção, com provas e convicção jurídica, que é a minha formação e jamais seria diferente. Não é porque eu sou de um partido abaixo do governo que vão me dizer que eu tenho que ser contra o impeachment. E não é porque existe, obviamente, uma pressão legítima e tem que existir que eu serei. Eu farei aquilo de acordo com a minha consciência e principalmente com o meu compromisso com a população do Distrito Federal. Parabéns, professor. Obrigado. Só uma pergunta, deputado. O senhor tem recebido pressão do PT em relação a essa sua posição? Não, eu tenho recebido de alguns dias para cá considerações de alguns colegas da base de governo, assim, Rosso, vamos realmente ter tranquilidade, etc. Mas se receber essa pressão forte, não tem nenhuma dificuldade também. Sempre a minha votação vai ser de acordo com a minha convicção. Não vai ser uma pressão A, B ou C de qualquer lado. Vai ser de acordo com a minha convicção e acho que é assim que tem que ser. Assim que o país avança, assim que o país cresce. Então, me vem a pressão de onde for. Claro, de Deus ele manda e comanda e ele que sabe das coisas. Mas aqui da Terra, pelo menos enquanto eu estiver no Parlamento, eu vou trabalhar de acordo com a minha convicção. Muito obrigado. Muito obrigado. É isso. Muito obrigado.